Olá, eu sou a Karina e acredito que você queira saber mais informações a respeito do produto no Eva Hair Caps. Então, se você está querendo saber se esse produto, ele realmente funciona, se ele realmente vai trazer resultados pra você, e se vale a pena você investir o seu dinheiro nele, me acompanhe até o final desse vídeo, porque vai ser o vídeo mais completo que você vai encontrar aqui na internet. E eu vou falar toda a verdade pra você sobre esse produto, vou esclarecer muitas coisas aqui e vou te explicar também como você compra com super descontos direto da fábrica e te fazer alguns alertas, até polêmicos, porém necessários, ok? Caso fique alguma dúvida, tá? O link do site oficial vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, certo? Que você pode acessar ele, é o link azul, basta clicar nele que você vai com segurança lá pro site oficial, ok? Bom, o Eva Hair Caps é um produto que melhora a saúde capilar, ele é um produto 100% natural, tá? Que não vai causar aí nenhum tipo de efeito colateral para a sua saúde, tá? Nenhum tipo também de alergia. Ele é aprovado pela Anvisa, foi passado por testes, por validações, tá? E tem uma eficácia comprovada, né? E além disso, muitas pessoas já utilizaram ele e conseguiram sim obter excelentes resultados. Porém, eu preciso te dar aqui o primeiro alerta, tá gente? Ele é muito importante pra você a respeito desse produto, certo? Ele só é vendido, gente, no site oficial do produtor, Porém, como ele tá aí sendo muito falado, né? Pelos resultados positivos que ele vem trazendo, tem muitas pessoas de má fé que estão aproveitando a fama dele pra estar falsificando o produto e vendendo em sites piratas, ok? Sites falsificados que não é o site oficial. Então, você precisa tomar bastante cuidado pra você não acabar caindo nesses golpes, tá? Perdendo o seu dinheiro, né? Ou até mesmo prejudicando a sua saúde, tá? Utilizando produtos falsificados que vai te fazer mal, certo? Sem procedências, sem garantias. Então, pra te ajudar ainda mais, o link do site oficial está aqui abaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Esse é o site oficial do Luevo Hair Caps, original pra você acessar com total segurança, tá, gente? O Luevo Hair Caps, ele é um produto que ele vai trazer pra você inúmeros benefícios, tá? Auxiliando, sim, na melhora da sua saúde capilar, né? Diminuindo aí as quedas do seu cabelo, tá? Vai estar acelerando o crescimento, deixando o seu cabelo mais forte e mais resistente, né? Com muito mais brilho, hidratado e além também de fortalecer as suas unhas, tá? E trazer muitos outros benefícios pra você. O Luevo Hair Caps, ele é um produto, gente, que ele realmente funciona, tá? Porém, pra você ter um bom resultado, né? Um resultado excelente, aproveitar todos os benefícios, é preciso que você faça o uso do produto de forma correta, tá? Então, você não fazendo de forma correta, você não vai ter resultados, igual pessoas que reclamam, mas é porque não fazem da forma correta, tá? E é bem simples, tá? Basta você utilizar o Luevo Hair Caps tomando uma cápsula dele por dia, tá? Na parte da manhã, logo após aí o seu café da manhã, tá bom? Todos os dias, sem interrupções, por no mínimo três meses, tá? Isso vai ser essencial para os seus resultados e é importante você saber também que você precisa fazer um tratamento aí, como eu acabei de falar, de no mínimo três meses, tá, gente? Por que isso? Porque ele é 100% natural. O corpo precisa de um tempo pra trazer os melhores resultados pra você, tá? Mas você já vai ver ali na segunda, quarta semana, no máximo, você já vai perceber a diferença da redução da queda do seu cabelo, no fortalecimento das unhas, você já consegue perceber, tá bom? ali no começo do seu tratamento, esses benefícios. E ao longo dele, todos os outros que eu acabei de falar aqui. E, gente, ele tem garantia, tá? Então, você pode estar utilizando o produto, você pode estar testando ele e se por algum motivo você não passar do produto, você falar que não foi bem assim pra você, você pode pedir o seu dinheiro de volta, tá? Isso é muito bom, né? É algo muito bom mesmo, porque você não corre risco algum. Então, se você está pensando aí em adquirir, né, o Lueva Hair Caps, pra ter esses benefícios, você pode adquirir sem medo. Pois, eu tenho certeza que se você fizer tudo certinho, você vai ter ótimos resultados. E tem a garantia também que você não corre risco nenhum, tá bom? Bom, gente, muitas pessoas tiveram excelentes resultados. Eu tenho certeza que você também vai ter muito resultado, tá bom? O único detalhe é não entrar em golpes, tá? Então, só compre pelo site oficial. Ah, sim, eu falei que você vai conseguir, né, comprar com vários descontos, kits promocionais. E sim, gente, o produtor, ele pensou nisso também. Pra facilitar pra você, em vez de você comprar um por um e ter aquele intervalo no seu tratamento, né, diminuindo aí a eficácia dele, ele fez kits promocionais que você consegue acessar no link que eu deixei aqui abaixo. Você vai cair direto lá no site da página, né, oficial lá da fábrica deles, tá? Onde tem esses kits. Então, vale muito a pena, porque sai muito mais barato, né? E você consegue fazer aí o seu tratamento de pelo menos três meses de forma sem interrupção. Claro que tem pessoas aí que aproveitam o kit de cinco, né? Tem até kits maiores lá, você vai dar uma olhada. Isso nem sempre fica os mesmos valores. Então, corre, porque eu sei que hoje tá numa promoção incrível, tá? Então, clica ali embaixo, vai lá, confere e aproveita o melhor kit pra você. Combinado? Bom, gente, eu espero que eu tenha realmente conseguido ajudar você com esse vídeo, tá bom? E fique bem.